MÚSICA 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 Estar poison seria semelhante, tipo ele ia se regenerar, sabe que não ia ser uma regeneração igual fogo olfato, né? Cortar o braço e crescer de novo. Não, assim seria semelhante, mas de uma maneira mais prejudicial, né? Meio que ao cortar o braço, né? Aí ao crescer ele ia se recuperar, não regenerar, mas recuperar. E quando recuperasse, aí ele ia perder energia, né? Ele ia ficar um pouquinho mais fraco. Depende das estrelas dele, tipo se as estrelas dele forem retiradas, né? Aí ele perde vários poderes e fica imóvel, que nem o Alien X, né? Mas outras habilidades que ele tem é resistência, por causa dessa armadura que ele usa, né? O Omnitrix trajou o Alien com essas armaduras que deram mais resistência e força a ele. E também ele poderia se teletransportar, um dos raros Aliens que pode se teletransportar. Até hoje temos o Chama, né? Só que um teletransporto em curta distância. E o Atômico X, só que foi mostrado muito pouco disso, né? Mas o Star Poison, né? Seria um Alien de Ultimate Alien e Alien Force, né? Aí meio que quando ele se teletransportasse, né? Aí seria um teletransporte muito... um poder tão grande, né? E ia gastar toda energia que o Omnitrix ou o Super Omnitrix ia descarregar. Então é que esse é um último recurso. E com isso, a Gwyn ia ficar meio inútil. Ela fica aqui em Supremacia Alienígena, ela que traz os teletransportos, né? Mas como o Star Poison só pode teletransportar por outro, não é recurso, né? Então não teria tanto problema não. Mas seria um Alien bem legal, né? Bem forte. Eu acho que quem desenhou ele está de parabéns, porque ficou muito bom essa fanart. Bonny Head ou Ben Green. Ele seria um Alien baseado em ósseos, né? Poderia se moldar os ósseos do seu corpo, né? Ter metamorfose, maniabilidade completa do seu corpo, moldar o seu corpo e criar várias coisas. Por exemplo, asas, né? Essas coisas. E o nome dele, tipo, aqui no Brasil, seria, tipo... A tradução literal do nome dele, Bonny Head, significa cabeça de ósseos, né? Aí, tipo, o diamante, nos Estados Unidos, é chamado de Diamond Red, né? Diamond Red, significa cabeça de diamante. Mas aqui ele foi chamado de diamante, só. E, tipo, se acontecesse o mesmo com o Bonny Head, ele ficaria só ósseos. Aí, é... Seria sem graça, né? Osso. Então, aqui no Brasil, eles chamariam ele de Ben Green. O Bonny Red, ele seria um Alien do futuro do Ben 10.000, né? Ele aparecia naqueles episódios lá, Ben 10.000, Ken 10, tá ligado? Seria um Alien do futuro, um Alien futurístico. Aí, os poderes, como eu disse, esse controle de ósseos, né? Poderiam criar até mesmo umas asas, né? E ter umas formas de defesa. Forma de voo, forma de luta, entre outras coisas, né? Ele seria um Alien bem louco, né? Seria bem legal. Seria me fantasma agora, né? Um dos Aliens, é... Fantasma, Aliens monstros, né? Ele seria baseado no Pokémon Duskull, né? Que tem com o olho. Se vocês aproximarem a imagem, vão ver que ele só tem um olho. E esse olho, ele se move por toda a parte do corpo, né? E ele também teria alguns poderes espirituais, tipo o Heiatsu de Bleach, né? Ele poderia reviver mortos, né? Só que seria uma habilidade bloqueada do Omnitrix, por causa que ele usa energia radioativa, né? Que nem o NRG, seria prejudicial aos outros. Então, seria uma habilidade bloqueada do Omnitrix ou Super Omnitrix, né? Além de ter uma super velocidade, né? Assim, não comparado ao XLR8, o acelerado, mas seria uma velocidade que ajudava. Katano. O Katano, ele seria uma clara referência às tartarugas ninja, né? Mais especificamente ao líder deles, o Donatano, aquele que usa a máscara azul. Aí, os poderes deles seriam meio que criar as armas das tartarugas ninja. Espada, Nunkatio, Katana, né? E tudo isso com energia, né? Ele seria um alien de Ultimate Alien. Mas, ele também teria grande resistência, né? E habilidades ninja, igual a da tartaruga ninja. Mas, em um universo, né? Ele teria um visual drástico, né? Um visual mudado drasticamente do anterior. E ele seria um pouquinho mais inutilizado, um pouquinho mais inútil. Por quê? Porque aqui ele não mostraria as outras armas, né? Ele só mostraria as Katana, né? Que Katana, ele que dá nome a ele. O nome dele é Katana, né? Aí, ele tem esses Katana nas costas, né? Ele só usaria elas, não usaria as outras em Omniverse. Mas, esse visual dele, Omniverse, tá bem mais legal, né? Do que o outro. Mas, os dois, tanto parabéns, né? O Voalim foi bem criativo, bem louco, né? Ele lembra muito o Kouraço, né? Ele também é uma tartaruga, né? Ele não foi mostrado, mas eu já vi alguns fanartos dele, né? Aí, ele é uma tartaruga que se defende. Aí, o Katana, por ser baseado no tartaruga ninja, ele é meio parecido com uma tartaruga também. Então, lembra um pouco. E até o Tartagira, né? Então, é bem show. E, por fim, um alien que vocês já conhecem, porém, nunca foi mostrado. Tipo, ele é um alien oficial, mas a gente não sabe nada sobre ele, né? Só sabe o nome mesmo. Que é o Arial, né? O Arial, como mostrado na fanartia e pelo nome dele, ele é um alien que usa geocinese, né? Tem controle de terra, areia e até mesmo metamorfose de areia. Tipo, por exemplo, se ele for sofrer um dano, assim, né? Por exemplo, se furar aqui, né? Aí, ele se regenera, regenera de areia e pode se moldar, moldar o corpo dele. Sementar o Boneyhead, né? Assim como ele pode moldar os ossos dele, o Arial pode moldar a areia, né? Criar tempestades de areia, furar coisas de areia, essas coisas. E ele seria um pouco baseado em pokémons, né? Como, por exemplo, o pokémon Polacen, né? Ele é um pokémon com poder de areia, né? E falando em pokémon, ele não perderia para água e nem para fogo. Por quê? Porque aqui, se viesse, por exemplo, uma tempestade de água nele, um mundo super gigante, aí ele meio que absorve, né? A areia, ela absorve a água. Isso é mostrado na vida realmente, né? Por exemplo, se você tacar a água na areia, aí ela vai absorver mais rápido que uma terra, né? Terra, né? A areia absorve mais rápido da água. E fogo, por quê? Porque aqui, se o Arial fosse um pokémon, os pokémons de areia dão mais super efetividade a pokémons de fogo, né? E, tipo, é assim, é a mesma coisa de você jogar um balde de areia na fogueira e ver no que dá. Se apaga ou não, né? Ele usar uma tempestade de areia, por exemplo, num pironite, né? Apagar na areia ia ser bem legal, né? E, por incrível que pareça, ele é um alien elétrico. Mas você deve estar dizendo, nossa, mais um alien elétrico. Já no baixo feedback, chocante, chocante. Mas deixa eu explicar. Estão vendo essas linhas que tem no braço dele, nessa fanart aí? Bom, essas linhas são meio parecem com as do Ultra-T. Lembram muito o Ultra-T. Então, meio que, assim, não seria uma eletricidade, né? Na verdade, seria meio que energia, né? Que nem aquelas energias que o Ultra-T dispara, que são semelhantes à eletricidade. Então, seria isso. Ele meio que seria um DINNER que cria uma parte do DNA do Ultra-T, né? Então, é por isso que ele tem esses poderes, né? Seria tudo bem com o poder extra, além dos poderes de Geosinance. E essas são as fanartes, né? Os 5 aliens fanmade. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos, adicione seus favoritos. E ative o sininho aí embaixo para receber as notificações. Beleza? Eu quero agradecer ao pessoal da Amino, né? Por ter mostrado essas fanartes. A Otávio, ele tem me mandado, né? Então, um salve para todos da Amino aí que me acompanham, né? E se você ainda não conhece a Amino, né? Ben 10 Amino. Instale aí no seu celular. Aí tem um grupo chamado Ben 10 RPG, né? Aí ele fala tudo de Ben 10 lá. Mostra vários fanartes de age, né? Entre outras coisas, tem um grupo, né? Que investe, debate de aliens, né? Então, é bem legal. Então, é isso. Eu quero bater a meta nesse vídeo de 100 likes. Falou e tchau! Comenta aí embaixo qual a melhor fanart. Comenta aí embaixo qual a melhor fanart.